O renomado escultor rolimourense Messias Alves de Souza morreu na manhã da última quarta-feira aos 47 anos de idade. O escultor passou mal e foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento UPA por uma equipe do corpo de bombeiros e acabou morrendo logo em seguida após receber os primeiros atendimentos médicos. A causa da morte não foi divulgada. Messias Alves com seu jeito simples e um talento único conquistou um grande público por meio do seu trabalho como escultor. Quando a gente conhece o Messias, Deus da infância, é uma pena, lamentava essa perca, tanto para a cidade como para a arte. A gente fica muito triste com essa perca. Deixou aí o seu legado, bastante obras na cidade, na região e a gente fica triste por essa perca. Um grande amigo da gente e a arte perdeu bastante. O artista ganhou fama e ficou conhecido por realizar esculturas de animais da floresta amazônica, de desenhos animados e religiosas, dentre tantas outras. Uma das principais obras de arte do escultor fica localizada na Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade. Dentre tantas outras, espalhadas pelo município, Estado e Brasil afora, que são fotografadas todos os dias. Messias Alves deixa quatro filhos, amigos e um extenso legado de obras artísticas em Rolim de Moura. Música Música